Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou mostrando aqui meu pezinho de cebola, cebolinha gente, ó. O balde já está se quebrando, né? Olha só que lindinhas elas estão. Já tirei bastante folha, né? E aqui nesse lugar que vai crescer mais uma, em seguida vai nascer mais outra. Aqui a gente corta a raiz da cebola pelo meio, a cebola pelo meio, né? E planta a raiz, e planta a metade dela com a raiz para baixo, né? Olha só, isso aqui é meu tomate cereja. Eu comprei esse tomatinho pequenininho, né? A gente tirei a semente e plantei aqui, olha só, tá bonita, né? Tem uns quantos pezinhos, tem mais outro ali, ó. E plantei junto com essa folhagem aqui, ó. Olha só como tá linda a folhagem. Olha só como tá bonita. É só folhagem mesmo, né? Ela não dá flor assim. Era pra dar, mas até agora não deu, né? Talvez eu tenha que podar ela certo, não sei. E o tomate tá crescendo, gente, ó. Tem quatro mudinhas aqui e mais uma aqui, ó. Mais uma aqui, cinco mudinhas. Eu não sei o que eu faço. Se eu tiro ele daqui, vou plantar na rua. Aqui tem muita umidade agora no inverno, né? Não sei se vai dar. Acaba morrendo, né? Vou deixar aqui, porque tem tanta gente que planta tomate em vaso, né? Meu filho lá no meu apartamento dele tem quantidade de tomate, pimentão, tudo em vaso. E aí eu coloco sempre uma... Como é que se... Aqui é terra preta, ó. Terra preta. De vez em quando eu boto um pó de café, né? A gente passa café, tira o pó e deixa ali por dois dias, bota no meio copo d'água. No meio potinho d'água e deixa ali a fermentar, né? Por os três dias que eu tirei essa receita no YouTube, né? E depois coloca na raiz das plantas. Que ela fica assim bonita. Ela cresce, né? As plantas crescem. Por isso que cresceu isso aqui, ó. Essa semana já vou colocar de novo, já... Essa semana já... Já tem café ali. Que eu botei faz três dias. A gente deixa de molho, né? Pra fermentar o café. Depois bota mais água. E... E bota na raiz das plantas. Tá vendo? Que bonito a pessoa. Bonito, bonito. Carregado. Ó. Carregadinho. Espero que dê uns tomatinhos aí. Não veja lá e dê uns tomatinhos pra mostrar pra vocês. Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Dê um likezinho pra mim. Compartilha aí meus vídeos e minhas lives, tá, gente? Pra que meu canal cresça. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Dê um likezinho pra mim. Compartilha aí meus vídeos pra crescer no canal, tá, gente? Eu quero chegar a mil e quinhentos. A mil e quinhentos inscritos. Estou orando aí pra conseguir mil e quinhentos inscritos. Tá mil e cento e quarenta. Empacou no mil e quarenta e não sai, gente. Né? O motivo, não sei porquê. Que entra amigos novos, mas YouTube não atualiza, não sei porquê. Então, faça isso, gente, tá? Coopere comigo aí. Desça com as suas amigas aí. As irmãs aí, pras suas amigas. A se inscrever, né? Eu faço isso nos canais de vocês também. Tá entendendo? Aí, diga pra pessoa assim. Ah, eu vim aqui, mando da fulana. Fulana me encaminhou pra me inscrever aqui e tal. E aí eu vou visitar você e vou visitar a amiga aqui. Se encaminhou, né, gente? Vou dar um like pra vocês, né? Deixe sempre na comunidade. Você que não sabe o que é comunidade, vai lá no meu canal. Lá em cima, bem em cima no canal, tá escrito vídeo, playlist de comunidade. Aí você clica lá em comunidade e vai abrir. Abrindo lá tem um chat lá, né? Que você dá um oi lá pra mim, né? Dá um bom dia, uma boa tarde. Dá um oi lá pra mim, que aí fica a sua foto lá. E aí eu vou clicar na foto e vou lá no seu canal também, tá bom? Porque as lives, as lives é ruim, né, gente? Eu tenho que ter feito live pra muitas horas, mas a live é até pra vocês, é ruim. Porque você vai olhar ali e não tem nada, né? Não tem nada pra você ver. Os vídeos é melhor, né? Pra participar. Mas pra mim, no canal de vocês, eu tenho que ir através da comunidade, tá entendendo, meus amigos? Então, então clica lá em comunidade, depois vai abrir o chat. Você clica, tem um quadradinho embaixo ali. Você clica e abre o chat, né? Aí você se inscreve ali, qualquer coisa ali, né? Um bom dia, um boa tarde pra mim ali, que eu vou lá no seu canal. Tá bom, meus amigos? Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Eu ia fazer um short, mas aí... O short a gente não consegue falar tudo o que tem que falar, né? É 60 minutos. Tá entendendo? Então, é isso aí. Fique com Deus. Vou mostrar o tempo pra vocês. Tá bem... Bem ferrujado o tempo. Vai dar chuva. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.